Olha o Instituto de Pesos e Medidas, o IPEM está verificando os radares instalados pela Prefeitura. Essa conferência é uma das últimas etapas para que os equipamentos comecem a funcionar em Maringá. O teste é obrigatório. É preciso ter certeza se esses instrumentos vão funcionar conforme manda o Código de Trânsito Brasileiro. Os fiscais passam por 10 vezes a 10 km por hora acima do limite da via, nas duas pistas. O medidor calibrado pelo Inmetro registra a velocidade do veículo e os sensores instalados no asfalto transmitem os dados. Tudo tem que estar em perfeita sincronia. Os resultados são comparados com o que foi registrado pelo radar. Só assim as infrações emitidas pelo equipamento serão validadas legalmente. Depois disso, o equipamento é lacrado por um ano, quando terá que fazer uma nova verificação. Até o dia 9 de fevereiro, os técnicos vão verificar 40 pontos de radares. São 80 vias fiscalizadas por esses equipamentos. Caso haja qualquer diferença nas medições, a empresa terá que fazer a manutenção do equipamento. Para respaldar o agente público, para fazer uma notificação em função do excesso de velocidade. Estando dentro de uma tolerância de até 5 km por hora de diferença, o equipamento está aprovado e está apto a fazer as medições das vias.